Essa situação da energia aqui em Tiquira está uma situação insustentável. Eu vi uma matéria sexta-feira na internet que até Rondonópolis, chegou até a Assembleia, um deputado foi até a Casa Civil para tentar uma reunião com o diretor da Energiza e o próprio chefe da Casa Civil do Estado falou que ia tentar fazer essa agenda, porém sabia que a Energiza é uma empresa privada e que a gente não teria tanto acesso. Aqui em Tiquira não é diferente, certo? A gente tem procurado há tempos a Energiza, feito contato, feito reclamação, mas não adianta muito. Na semana passada a gente fez um ofício, pegamos, está até comigo aqui, pegamos esse ofício aqui, pegamos a assinatura do comércio em geral na rua, pegamos a assinatura de todos os vereadores, vice-prefeitos, protocolamos na Energiza e também protocolamos com cópia para o Ministério Público, certo? Para o Ministério Público também ajudar o município a tentar tomar alguma atitude quanto a isso. Esta semana a gente teve a visita, depois que a gente protocolou esse ofício, a gente teve a visita de dois técnicos da Energiza aqui no município de Tiquira, mas é a mesma situação, Jota. Eles falam que estão tentando melhorar, que estão isso, que estão aquilo, mas não tem muita coisa a nós fazer. Por quê? Porque realmente é uma empresa privada, certo? E a gente fica de mãos atadas. O que a gente pede e fala para a população é que a nossa parte nós estamos fazendo e que a população tem que fazer enquanto tiver os piques. A gente tem aqui uma pessoa que faz isso para a gente direto, caiu a energia aqui do próprio município, porque o município de Tiquira também é um consumidor da Energiza e é um consumidor de grande porte e paga rigorosamente em dias. Foi isso que eu falei para eles. Então eles estão, além do desrespeito com todos, eles estão desrespeitando o município como um todo. Então, assim, a gente tem também quem liga lá, reclama, faz, e é o que a gente vai tentar. Eles garantiram que vão tentar fazer alguma coisa para tentar melhorar isso aí, mas eu confesso que é muito complicado lidar com a Energiza nessa situação. Eu tenho duas situações atreladas aqui. Hoje, Jota, nós temos um dos maiores problemas do município de Tiquira e a falta de emprego, certo? E nós temos 11 empresas para se instalar nos dois distritos, seja em Ouro Branco e seja em Tiquira, esperando eu dar a ordem de serviço para eles poderem... Ordem de serviço não, dar a liberação para eles poderem entrar, mas nós não temos energia. E eu estou com esse projeto tramitando a Energiza há mais de ano e não dou conta de fazê-los aprovar um projeto. Inclusive, uma das pautas que eles vieram aqui é a pauta disso aí. Então, assim, é muito complicado lidar com a Energiza. Às vezes, a gente tem questionamento que a gente não quer que o município evolua, mas você não consegue instalar uma empresa sem energia elétrica. E a energia elétrica está amarrada na Energiza. A gente já fez o projeto, eu paguei o projeto, a gente pagou, a prefeitura pagou para uma empresa terceirizada para dar celeridade, só que cai dentro da Energiza e não consegue aprovar esse projeto. Então, assim, muito complicada a situação da Energiza. Tanto questão de fornecimento de energia, que nós pagamos, todos nós pagamos, se não pagar, eles cortam, você entendeu? E aí vem essas quedas, queima equipamento, queima... A gente tem vários relatos aqui dentro do município, mesmo das estruturas do município que tem queimado aparelhos, certo? E chega na hora de ele fazer a devolução com uma energia de qualidade, eles estão entregando essa situação da energia. Mas, assim, a nossa parte a gente tem feito, vamos ver a questão do Ministério Público, com certeza o Ministério Público também vai acionar, como já existe uma ação antiga aí, agora com essa situação onde nós pegamos aqui em Itiquira vereadores, vice-prefeito, eu assinei, e pegamos a assinatura do comércio local também. Então, assim, vamos torcer para que isso dê mais força e consiga ter algum resultado. Até porque isso aí não atribui nenhuma culpa à equipe que atende aqui em Itiquira, que eles fazem também das tripas, o coração para fazer atendimento, que não cabe a eles, por exemplo, fazer milagre quando a energia não chega aqui em Itiquira, né? Com certeza, quem está aqui não tem... O que eles fazem aqui é como vai apagar fogo, né? Na hora que eles são acionados, eles fazem a parte deles. Isso aí eu acho que foi muito bem frisado pelo senhor quanto a isso aí. Agora, a questão é a falta de energia. Eu perguntei aqui na reunião se é porque os cabos que chegam em Itiquira estão defasados, eles falaram que não, que as linhas foram limpas no decorrer delas, onde vem... Hoje a energia chega aqui em Itiquira, pela Serra da Petrovina e por Ouro Branco, certo? Então, o que eles falam? Foi feita toda essa limpeza da rede e quando ocorre alguma oscilação que um filtro trisca no outro, nesse perímetro da estrada, um pássaro, alguma coisa acontece, esses piques que ficam dando é um aparelho que eles têm que fica tentando reconectar a energia. Então, assim, por isso que fica toda hora piscando, porque diz que é o aparelho deles automático que fica trabalhando para tentar religar. Mas, enquanto isso, os eletrodomésticos da gente vão queimando tudo. E aí, quando esse aparelho não consegue ligar, eles têm um outro aparelho automático que inverte a rede. Por exemplo, se nós estivermos recebendo energia da Serra da Petrovina e der esses problemas e o aparelho tentar ligar e não der, automaticamente eles jogam a energia nossa vindo em sentido Ouro Branco para Itiquira. Então, assim, isso é tudo automático. Os meninos daqui não têm esse acesso. Eles têm acesso, quando cai um cabo, eles têm que ir arrumar no meio de algum campo, de algum lugar. Então, assim, é uma situação delicada. Eu vi, tem outros municípios, a gente fala com outros prefeitos, a reclamação é geral da Energiza, não é só Itiquira, não é a linha Ouro Branco que vinculou matéria, Ouro Branco não, Rondonópolis que vinculou matéria, Ouro Branco também tem um problema, lógico. É no estado inteiro, todos os prefeitos reclamam dessa questão de oscilação, de falta. Tem muitos lugares que a energia não chega, os 110, não chega os 220. Então, assim, é uma situação extremamente delicada, mas a gente tem que tentar fazer a parte nossa para ver se melhora.